Fala pessoal, finalmente chegamos no último capítulo dessa série dos grandes enxadristas da história Esse último capítulo mais aguardado que o último capítulo de A Próxima Vítima Certo? Quem for da minha geração vai entender do que eu tô falando E, tal qual A Próxima Vítima e os livros de Agatha Christie, chegou no final Todo mundo tem certeza que o jogador número 1 na minha lista vai ser Bob Fischer Mas, se você que pensou que Bob Fischer seria o jogador número 1, eu tenho uma notícia pra te dar Me aguarde, você estava certo, certo? Quem que eu vou botar de número 1, tirando todo mundo que já entrou, que não seja o Fischer, tá certo? Então, realmente, não tem aí Agatha Christie, não tem Hitchcock, não tem, né? Nenhum mestre do suspense pra conseguir colocar outro jogador nessa situação que eu me meti aqui Bom, já deu uma certa polêmica ao vídeo passado Porque muitos me xingaram por colocar o Kasparov em segundo e não em primeiro lugar nessa lista O que eu quero dizer de novo, o que eu já disse mil vezes É uma lista feita com o coração E, enfim, no meu coração Fischer é o melhor, certo? Ninguém é 100% imparcial, né? Aliás, eu costumo dizer que eu sou 100% parcial nessa escolha Sobre Fischer, muito já foi dito, tá? Difícil acrescentar muita coisa Eu vou só dizer por que que pra mim o Fischer, ele é o melhor jogador de todos os tempos, certo? Pra começar, eu tenho uma história, uma relação com o Bob Fischer Desde quando eu tinha 7 anos Um dos primeiros livros que eu li é as minhas 60 melhores partidas O primeiro livro que eu li foi o Xadrez Básico E aí, depois disso, tinha muito livro em casa E uma das minhas primeiras recordações no Xadrez é ver todas as partidas do livro do Fischer Ainda na anotação descritiva e tudo Então eu tenho uma grande relação, assim, já com ele de infância Na verdade, se não fosse o Fischer, dificilmente eu seria jogador de Xadrez Porque o meu pai aprendeu a jogar Um dos motivos foi porque ele é um dos jogadores dessa geração Do match Fischer-Spask em 1972 O Spask-Fischer E o Xadrez foi, assim, popularizado de uma maneira incrível, tá? Absurda naquela época E muitas pessoas, inclusive na América do Sul Aprenderam a jogar Xadrez E veja só, aqui em São Luís, no Maranhão O meu pai aprendeu e depois, muitos anos depois, ele me ensinou Ensinou os meus irmãos e eu acabei me tornando profissional de Xadrez Bom, o Fischer, assim, ele é um talento absurdo, certo? Ele se tornou grande mestre com 15 anos Mas na época que ser grande mestre era uma coisa completamente diferente do que é hoje Não tem nem comparação, certo? Ele se tornou grande mestre porque ele se classificou para o torneio de candidatos Ok? Ele jogou o interzonal e se classificou para o torneio de candidatos É uma coisa, assim, absurda o mérito dele Para ter conseguido se tornar grande mestre Hoje em dia, não digo que seja fácil Mas os critérios para você se tornar grande mestre são muito, assim Foram muito afrouxados no passado tempo E o Fischer, então, tanto que o... Esse recorde do Fischer, ele durou muito tempo Só foi batido pela Judite Polga na década de 90 E, enfim, o Fischer, ele sempre foi um jogador extraordinário E lá no final da década de 50 Não me lembro se foi 50 Deve ter sido por volta de 1958 Para se ter uma ideia O Fischer faz uma viagem para a União Soviética Ele vai para Moscou E ele passa lá uma... Segundo os relatos, tá? Ele, a viagem inteira, passou no clube de xadrez Moscou Jogando blitz com o pessoal E que o cara lá, o porteiro lá do clube Quando ele chegava, o Fischer já estava na porta esperando E diz a lenda também o que o Fischer Era um animal brutal jogando blitz E que, mesmo nessa idade Ele tinha uns 15, menos de 15 anos Acho, quando ele foi para Moscou E ele começou a bater em todo mundo que estava no clube Um clube em Moscou, ok? Não é um clube aqui, né? Num lugar qualquer É um clube em Moscou E bateu em todo mundo E que ele ficava revoltado E ele falava Me dá jogador, por favor Tá? E aí tiveram que apelar Ele queria, na verdade, jogar com o Botivinique Mas aí tiveram que apelar E chamaram o Petrocian Principalmente Teve outros jogadores também Que foram enfrentar Não me lembro agora Que eram especialistas de blitz E aí deram uma acalmada O Petrocian era muito forte no blitz também E o Fischer, ele sempre foi visto com temor Pelos jogadores da União Soviética Ou mais pela União Soviética como um todo Que tinha muito temor Que um jogador do Ocidente tirasse o título deles Então ele foi matéria de estudo De relatórios da KGB De reuniões Tem um livro chamado Russians vs Fischer Que relata muito bem Todas essas reuniões que já se faziam Mas mesmo assim ele foi imparável Ele foi um grande ganhador de torneios E o Fischer, ele só não se tornou campeão mundial antes Primeiro, pelo formato que ele muito bem denunciou Que era um formato de torneio O torneio de candidatos E muitos jogadores soviéticos jogavam E eles faziam acordos entre si De empate Ou até mesmo de entregar o ponto Se alguém tivesse se distanciado E algum jogador estivesse se aproximando Então era praticamente impossível E isso tirava qualquer perspectiva do Fischer Tanto que ele denuncia Daquele jeito escandaloso dele Como sempre E a FID muda o formato do match de candidatos O torneio de candidatos se transforma em match Graças a essas denúncias do Fischer E o Fischer, é bem que se diga Ele é completamente louco Certo? Ele era um cara de... Isso foi se deteriorando com o tempo Opiniões radicais, absurdas Que vamos separar Deixar bem claro Vamos separar a minha admiração Pelo enxadrista Bob Fischer O que ele fez fora do tabuleiro Eu não estou colocando em julgamento aqui Certo? Foram verdadeiras atrocidades Agora, ele como jogador Foi espantoso É... Enfim, tem... O principal... A principal característica, na verdade Pro Bob Fischer O principal feito dele Pelo qual eu coloco ele aqui É o que ele fez Desde 1970 A conseguir o match Conseguiu o título de campeão mundial Em 72 O que ele fez nesses dois anos É algo inimaginável Inigualável E nunca houve nada antes Nem depois O mais próximo que se pode chegar De um jogador que Destruiu com tamanha superioridade Os seus adversários Foi o Paul Murphy Americano Que nem entra em consideração Porque nessa lista Só entra campeão mundial É... Desde o que o título Realmente teve Então É... O que o Fischer fez Ganhando 20 partidas consecutivas Destruindo em todos os torneios Que ele jogou Ganhando o match Ganhando o torneio de candidatos Com, se não me engano 3 pontos Ou 3 pontos e meio Na frente do segundo É... Ganhando match De 6 a 0 Do Taimanov 6 a 0 Do Larsen Destruindo o Petroceano Também Passando por cima Do Spass Que tá na final Então Isso daí Não tem paralelo Na história O rating do Fischer Era 2,780 Em 1972 Tá Aí os matemáticos De plantão Já devem ter calculado Quanto seria o rating Do Fischer Hoje Tá Descontado Da inflação Seria uma coisa Absurda Então É o que eu digo Quem ficou perguntando Pra mim Desde o início Dessa série Qual era o jogador Que eu colocava Fazia uma menção A Ronaldinho Gaúcho Tá É... Eu digo É o Fischer Não por conta Das baladas Ou sei lá o que Dos rolês aleatórios Mas porque Na minha opinião O Fischer Tal qual O Ronaldinho Gaúcho Só precisou De dois anos Pra mostrar Que é o melhor De todos os tempos Porque o que o Fischer Fez em dois anos Ninguém fez E na minha opinião 100% parcial Que eu vou ser De novo xingado Aqui brutalmente Nos comentários Mas vamos lá Pra mim O que o Ronaldinho Gaúcho Fez também Nos dois anos Apenas que Ele foi o melhor Do mundo Ninguém nunca fez Eu acho que ninguém Nunca vai fazer A diferença é que O Fischer Teve realmente Uma carreira mais constante Bom Depois de todo esse falatório Vamos pra partida Que eu selecionei Que é uma partida Conhecida Mas não tanto Quanto as mais famosas Do Fischer Que é a vitória dele Contra o Petrocian No match 71 Veja só O Fischer Ele lutou Contra toda Uma escola De xadrez E quando Os jogadores soviéticos Enfrentavam o Fischer Vinham os treinadores Vinham Enfim Toda ajuda possível Tanto que o Petrocian Joga nesse match Na primeira partida Do match Ele joga Uma novidade teórica Que foi enviada Por um amador Mas que gostava De analisar Enviaram por carta Pro time do Petrocian Eles abriram a carta Vem lá Olha só Notícias Petrocian Uma carta chegou Pra você O que que é? Não sei o que que é Uma novidade fresquinha Ele pegou essa novidade E jogou contra o Fischer Enquanto isso O Fischer Não tinha apoio E o Fischer Era paranóico Então mesmo Os jogadores fortes Ele não conseguia trabalhar Tem uma anedota Que é contada No livro do Kasparov Que o Byrne Na sexta partida Desse match A partida anterior A essa que eu vou mostrar Eles adiam Num final Que o Fischer Tá melhor O Robert Byrne Que era o analista Do Fischer Passa a noite inteira Analisando E ele chega lá Bate na porta do Fischer E fala Com um caderno de análise Entrega pro Fischer O Fischer olha A primeira coisa Que o Fischer faz É devolver pra ele E o que o Fischer fala Eu nunca me esqueci Ele fala Não, me mostra essas análises Depois que a partida terminar Tá? Mas não me incomoda Que eu tô analisando Isso é incrível O analista dele Entrega as variantes Ele fala Depois que a partida terminar Você me mostra Bom Tem muita história Eu poderia fazer uma live inteira De 50 minutos Só falando histórias do Fischer Mas eu tenho que mostrar Essa partida aqui Que é muito boa Por sinal O Fischer Ele era um jogador Muito bem preparado Nas aberturas Calculando variantes Com muita precisão Era um jogador racional Ele tentava Ele tinha um objetivo Ele tentava Buscar esse objetivo E É um jogador Que demonstrou Cabalmente Nas partidas dele A superioridade do Bispo Contra o Cavalo É algo que você pode Aprender Com o Fischer As partidas dele São em geral Exemplares Mostrando Tem várias Mostrando a superioridade Do Bispo Contra o Cavalo E essa é uma delas Um repertório De aberturas Extremamente Dogmático Dogmático Talvez não seja a palavra Mas Retirinho Ele jogava sempre As mesmas linhas É 4 de Brancas E Siciliana Na Naidorf Principalmente de Pretas Contra Peandama Ele variava um pouco mais Mas principalmente Índia do Rei Mas jogava Grum Feodinzo Índia também Certo? E contra o Spass Que ele tem que variar Um pouco as aberturas Porque ele percebe Que a máquina soviética Começou a pegar pesado Nele nas preparações E ele joga de tudo Até a Alequinha Ele joga Bom E aqui então O Petrocian Joga a Defesa Palsen Joga uma variante Meio Diferente Aqui da Palsen Com o Cavalo C6 E o Fischer Toma Em C6 Veja bem Eu Joguei muitas vezes De Pretas Essa posição aqui Que é uma E aí contra o Cavalo Toma C6 Peão Toma Existe uma diferença Que é esse Cavalo Tá em C3 Na ordem de lances Que o Fischer joga Com o Bispo D3 Cavalo C6 Cavalo Toma Peão Toma Rock D5 Tem a diferença Que o Peão de C Não está obstruído Agora Então ele pode jogar C4 Que é um lance Mais chato Em geral É uma regrinha Assim Básica De estratégia Se você puder Colocar Desenvolver o Cavalo Depois de colocar Um Peão na frente É melhor Assim Em muitas posições Aqui Como essa Normalmente seria preferível Você ter o Peão em C4 E botar o Cavalo em C3 Depois É o que o Fischer Consegue fazer Não que isso seja Também Vai mudar o rumo Da humanidade Mas É Toma D5 Aqui o Petrocian Tinha a opção De jogar Cavalo Toma D5 E agora Bispo é 4 Com ideia de Cavalo C3 Provavelmente o Branco Tem uma pequena vantagem Mas está bem sólida A posição das pretas Ele joga É Toma D5 O Petrocian Que jogava Uma linha muito sólida Ele tinha perdido A partida anterior Há que se dizer Que esse match Começou extremamente difícil O Fischer Ganha a primeira partida Mesmo O Petrocian Empregando a novidade Da cartinha E com essa vitória O Fischer Chega a 20 vitórias Consecutivas Contra os melhores Jogadores do mundo Mas o Petrocian Devolve Ganhando a segunda partida Uma partida Muito famosa Também Uma Grunfeld E aí Há uma série De empates São três empates Seguidos E Empates Em que o Petrocian Na verdade Estava pressionando O Fischer Mas aí o Fischer Ganha a sexta partida E o Fischer Também Vou dizer Já que eu falei Vários feitos Que pra mim São inigualáveis Certo Ele É o único jogador Na história Possivelmente Capaz de ganhar Quatro partidas Seguidas Do Petrocian O Petrocian Que às vezes Não perdia Durante o ano inteiro O Fischer Ganhou quatro partidas Seguidas É impressionante Realmente Bom Cavalo C3 Bispo P7 Agora Dama A4 Que é um lance Que na época Foi novidade O Kasparov Rasga De elogios Essa jogada Por sinal Essa partida Tá analisada No livro Do Fischer Aqui Meus grandes Predecessores Volume 4 E o O Petrocian Era o mestre Supremo Do sacrifício De qualidade Aqui Ele tava Que nem o Joel Benjamim Quando jogou comigo E ele afrouxou A gravata Eu percebi Que ele tava Se sentindo mal Aqui Provavelmente O Petrocian Afrouxou a gravata Porque Percebeu Que não ia ter Vida fácil Nessa partida E Bispo D7 Provavelmente Era o melhor lance As brancas Teriam a escolha Entre jogar Dama D4 Centralizando Essa dama Ou um lance Como dama C2 Também é possível Em vez disso Ele joga Dama D7 Pra trazer É um lance Venenoso Entendeu Muitos jogadores Poderiam cair Na trama Do Petrocian Aqui Ele quis Sacrificar uma qualidade Como ele gostava De fazer O Fischer Poderia ganhar Essa qualidade Nem Tem nenhuma Refutação Específica Contra isso Toma Toma 8 E Rock Toma 5 Digamos E D4 Enfim É uma posição Super complicada Digamos Cavalo Toma B5 Eu posso jogar Talvez Bispo B7 Qualidade limpa Mais pro Fischer Mais Tentativa De complicar O jogo Objetivamente O branco Deve estar Melhor Do mesmo jeito Mas o Fischer Não se meteu Em confusão Aliás Uma característica Do estilo Do Fischer Ele não gostava De complicações Irracionais Dentro Lá das Reuniões Da KGB O espaço Que participava Dessas reuniões Só falava Loucura Ele debochava Completamente Dos agentes Da KGB Mais um dos motivos Pelos quais Eu gosto Do espaço E aí Uma das Conclusões Lá das Reuniões Deles Era que O Única forma De você Ganhar Do Fischer Assim Uma posição Que ele não Sentia bem É em posições Irracionais Que era justamente Como o Geller Tentava jogar Com ele E aí Dava jogo Aqui o Fischer Joga nessa posição Então em vez De ganhar Essa qualidade Ele joga Torre E1 E leva A um final Gostoso Aqui pra ele Porque não pode Rocar Claro Perde uma peça Eu troco as damas E depois Toma o Bispo Aqui De E7 Então Ele tem que jogar Dama A4 Cavalo Toma E agora Bispo É 6 E Bispo É 3 E agora O Fischer Tá no elemento Dele Isso eu considero O ponto forte Do jogo Dele É assim Absurdo Ele tinha Uma técnica Praticamente Perfeita Ele pegava As posições Com uma Pequena vantagem Em que o adversário Dele não tinha Contra jogo Ele era Mortal Era assim Impiedoso Certo Não tinha Perdão Ele jogava Quase como Uma máquina Então O Fischer Tá nessas Posições E aqui Cara Não tem como Não tinha como Escapar Ele jogava Com calma Sem Sem Se afobar E calculando Bem Então Era muito Difícil Voltar Para o jogo Nessas Posições O Petrociano Joga Rock E Bispo C5 Preciso Trocando Esses Bispos Torre Toma E agora Joga B4 Ganhando Espaço No flanco Dama Também Uma jogada Até que Se vem Em posições Da francesa Um avanço De peão Para dominar Mais as casas Pretas O Petrociano Traz o rei Cavalo C5 Ataca O peão De a6 Bispo C8 F3 Torre De ea7 Na verdade O Petrociano Aqui Já não sabia Muito bem Provavelmente O que fazer Talvez Cavalo D7 Fosse melhor Mas Torre C1 E joga Aqui Tem esperanças De empate Afinal É o Petrociano Jogando Aqui Mas ele joga Torre A7 E torre E5 Reforça Aqui A pressão E bispo D7 Isso é uma posição Muito famosa Joga as brancas Então se você quiser Até pensar O que você jogaria É que na verdade Não tem uma resposta Matemática Mas esse lance Do Fischer Ficou muito famoso Antes de eu mostrar Essa solução Eu quero dizer também Que o Fischer Foi um jogador Foi um jogador Extremamente erudito Assim como Paul Murphy Esses dois jogadores Que são os americanos Gênios Que apareceram E sumiram Certo E aí Tem essa Aura de mistério Do talento Etc Mas Eles Esses dois Foram os jogadores Mais eruditos Do seu tempo O Fischer Ele aprendeu Os rudimentos O básico Do russo Para conseguir Ter acesso A revistas Russas de xadrez Para se ter uma ideia Em mais de uma ocasião Contra próprios jogadores Soviéticos Ele usou Ideias Que ele pegava Dessas revistas Russas Então ele conhecia Tudo de xadrez Ele sabia tudo Ele via todas as partidas O Herman Me contou uma vez Uma história E Essa história Ela tem A minha versão Não sei se é a versão Que o Herman Contaria O Herman Cláudio Contaria Hoje É a versão Que ficou Na minha imaginação Juvenil Que é o seguinte Que o Herman Quando se encontrou Com o Fischer Salve engano Em Buenos Aires Numa escadaria Que o Aí o Herman Se encontrou com ele E falou Bob Muito prazer Eu sou mestre do Brasil Eu acompanho A sua carreira E tal E aí diz a lenda Pelo menos assim A minha lembrança Que o Fischer Pergunta pra ele Qual que é o seu nome? E aí ele fala Ah, Herman Cláudio Sonrinhos Que aí o Fischer Fala Você jogou Recentemente Um match Pelo final Do clube de xadrez São Paulo Alguma coisa assim Um torneio Não tão forte Comparado com o que O que o Fischer jogava E o Herman fala Sim, é verdade E o Fischer fala É, eu vi suas partidas Mas eu acho que você Poderia ter jogado melhor O arremate Em tal partida E não sei o que Que o Herman Não podia acreditar Assim, né? Então o Fischer Era um fanático Ele via todas as partidas E podia se lembrar Delas de memória Ele não era assim Ele não era um cara normal Pro bem e pro mal Até as loucuras dele Depois que ele parou de jogar Ele não era normal Essa posição então Voltando pro xadrez Ela figura Em diversos manuais Que eu li Durante a minha carreira Eu vou lembrar De um dos livros Do Dvoretsky Pra variar Que são os que Sempre me marcam E eu não me esqueço Do que o Dvoretsky Diz Que o lance Que o Fischer Fez nessa posição Causou muito espanto Na época Porque o conceito Era Esse é um cavalo Monstro aqui em C5 E esse bispo É o bispo mal Parece a posição De francesa, né? E ver as coisas Desse jeito É uma visão Completamente superficial De xadrez Xadrez não é uma coisa Superficial Não vem com esses conceitos Prontos Que você não sobrevive No xadrez Em alto nível E a verdade É que as pretas Querem jogar nessa posição Bispo B5 Ativando o bispo Digamos que o branco Jogue um lance normal Como rei F2 Ele joga bispo B5 E ativa as peças Então Que o Petrocent Provavelmente Esperava um lance normal Como A4 E contra esse lance Ele pretendia jogar Bispo C6 Com a ideia De cavalo D7 Inclusive Essa é a variante Até citada No próprio livro Do Kasparov Por exemplo 2C1 E agora cavalo D7 Cavalo Tom Bispo Tom Com esperanças de empate Certo? É Bom A era dos computadores Ela vem também Pra É Tirar algumas lendas Assim A4 É um lance Perfeitamente bom O melhor lance Para as brancas Nessa posição É um lance profilático Também Que é torre de E1 E as brancas E as brancas Tem uma vantagem Esmagadora Nessa posição Porque Se cavalo D7 Cavalo Tomar 6 Agora E aí fica Num tema de Garfunkel Aqui né Depois de B5 E as brancas Ganham Então esse é um lance Sutil E daria uma vantagem Muito violenta Para as brancas Aqui Mas Enfim Isso não tira Nada do mérito Do cavalo Tomar D7 Que acabou Verdade seja dita Deixando a partida Mais didática Porque agora O Fischer Vai demonstrar A superioridade Do bispo Contra o cavalo Diversos elementos Maioria no flanco Dama Peças mais ativas Enfim Olha a técnica dele Aqui Melhor a gente ver Do que eu ficar falando Aí vem Torre na sétima Vira aqui E aí o Petrocian Tá meio paralisado Rei pro centro Tá Sem pressa Vai melhorando a posição Aí o Petrocian Faz um erro aqui Se desespera Provavelmente a melhor chance Era um lance Como D4 Certo Mas Não ia escapar Aqui do Fischer Ele joga F5 E aí o Fischer Debilita demais Esse lance Aí o Fischer Traz o rei Vem pra cá E agora ele vai Ou avançar O flanco dama Ou ele pode trazer O rei Ele tem várias opções Aqui né Então o Petrocian Joga esse Aí permite que ele Entre com a torre Na sétima Tá Tá É que eu não sei Na verdade Se o Petrocian Tomou em F4 Ou tomou em B4 Porque na base De dados Tem cavalo Toma F4 No livro do Kasparov Tem cavalo Toma B4 Eu vou deixar Pros historiadores aí Mas eu acho Que foi cavalo Toma F4 Que ele jogou Nessa posição Já tá completamente Perdido Contra um e outro Bisto C4 Defende a torre É bom Tem duas torres Na sétima Que não tem O que fazer né Sei lá Qualquer coisa ganha Digamos que ele Joga em torre C8 Eu jogo Não sei Um torre G7 Ameaçando mate Aqui e tá completamente ganha Então é uma partida Que o Petrocian Não viu a cor da bola Foi atropelado No tabuleiro Como eu disse Nenhum jogador Que eu conheça Assim Poderia ganhar Quatro partidas seguidas Do Petrocian Aliás Kasparov Karpov Então esse pessoal Jogou depois Com o Petrocian E nenhum foi capaz De ter tamanha superioridade Assim tá E realmente O Fischer Nesse momento De 1970 A 72 Na minha opinião Não houve Tamanha diferença Na história do xadrez Agora Isso dito Eu falei no outro vídeo E eu aceito Completamente Quem quiser dizer Que o Kasparov Foi o melhor jogador Assim É uma questão de gosto Certo Eu aceito o Kasparov Como número um É o único jogador Que eu aceito Tirando essa Essa colocação do Fischer Agora Não venha me dizer Que é por conta De propaganda Dos Estados Unidos Que eu sofri Lavagem cerebral Não é esse o motivo Pode até ser Que eu tenha Uma certa Algo da minha infância Que me lembre Que me dá um pouco Mais de carinho Pelas partidas do Fischer Mas não Foi lavagem cerebral Olha as partidas do Fischer Ele também Uma outra coisa Que eu gosto Era um jogador Que não empatava Nenhuma partida Nisso o Carlos É parecido Mas não tem Como o Fischer Também não tem Você pega na base De dados Não tem empate Com ele Não tem empate rápido A vida dele Tava no tabuleiro De xadrez É uma história Assim Emocionante Mas dramática Também Porque depois Ele nunca mais jogou Pro nosso desespero E Infelizmente Sumiu Foi às sombras E deu declarações Horrorosas Assim Repugnantes Depois Mas A gente sempre vai se lembrar Do Fischer no tabuleiro E a última história Que eu vou contar É Na época que eu era viciado Em jogar partidas No ICC O Internet Chess Club Na minha época Era o que Disparado Mal clube de xadrez Uma vez Eu tava com um amigo meu Lá em Americana Chamado Rodrigo Fernandes E eu fui convidado A gente tava lá Jogando na internet Essa era a minha diversão De adolescente Tava lá no ICC Jogando com O Rodrigo Tava lá E a gente tava jogando E aí um amigo meu Polonês Grande mestre Me manda uma mensagem E fala Que um cara Que entrou como convidado Queria jogar comigo Mas ele não podia dizer Quem era E aí eu joguei Contra esse camarada Ele me destruiu Completamente E aí se criou Essa imagem Como depois eu descobri Que outros jogadores Como Short Por exemplo Jogaram com Essa mesma pessoa E eu fiquei Extremamente impressionado Na época O Rodrigo Jurava de pé junto Que eu tinha jogado Com o Fischer O Rodrigo ficou Umas duas, três noites Sem dormir Depois disso Assim Obcecado Não é possível Não acredito A gente jogou Contra o Fischer Não sei o que Mas É assim Triste jogar um baú De água fria Mas tenho certeza Absoluta Que não era o Fischer Era alguém Usando o computador De algum jeito Muito inteligente Já na época Mas também Outra lembrança Que eu tenho Eu remeto Ao Fischer Bom Muito obrigado Por quem acompanhou Essa série Agora vamos ver Quais serão As próximas séries Do canal Tem muita coisa Para ser vista ainda Mas Fico feliz Que muita gente Tenha se interessado Para saber Quais são os meus Enxadristas favoritos Então muito obrigado Deixe aí O seu like No vídeo Se inscreva no canal E até a próxima